Hello everyone! Board meeting significa reunião do conselho. Listen and repeat. Qual é a pauta da reunião do conselho do dia 12 de setembro? What is the agenda for the September 12th board meeting? What is the agenda for the September 12th board meeting? O plano será discutido em uma reunião do conselho no próximo mês. Anote isso para a próxima reunião do conselho. Uma decisão final é esperada na reunião do conselho do próximo mês. A final decision is expected at the next month's board meeting. A final decision is expected at next month's board meeting. Faça agora uma frase com board meeting nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, para todos os níveis focados em conversação, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! E aí